Música Nesta quinta-feira, a Caixa Federal paga o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, para os trabalhadores nascidos em setembro com direito ao benefício. Para quem tem conta no banco, o depósito já foi feito na última terça-feira. No caso dos servidores públicos, o pagamento do abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, é feito pelo Banco do Brasil. Recebem o benefício este mês os cadastrados que têm o número 2 no final da sua inscrição. Música Cerca de 40 artesãos trouxeram seus produtos de diferentes regiões do Estado para o pavilhão do acampamento Farroupilha. Boa parte do público de um milhão e meio de pessoas que deve visitar o Parque Harmonia durante os 14 dias de evento vai passar pela feira. Todos os anos nós temos um grupo bastante grande de interessados, pessoas que querem participar, porque este é o maior evento de artesanato, de feira, de tradicionalismo, né? São as cuias, são as mateiras feitas em couro, gravação na hora, é essa parte que é o mais procurado. A Solange vem de Canoas. Foram quatro meses de preparação para a feira. Há três anos ela faz vestidos de prenda para bonecas Barbie, que encantam até os adultos. Todo mundo para, vovô, vovó, netinho, todo mundo para, dá uma olhada e fica bem faceiro. E os pessoal na volta gostaram muito e me incentivaram a continuar com as bonequinhas, que é um serviço bonito que não tinha no mercado e que as crianças iam aprender a cultura, né? Brincando de bonecas. Adalto vem do litoral para expor no acampamento há dez anos. De artesanato já são mais de três décadas. Alguns de seus produtos são personalizados e feitos em menos de um minuto. Uma paixão que mantém viva a história gaúcha. O nosso tema principal é a cultura gaúcha. Eu sempre digo o seguinte, o Rio Grande foi construído a patas de cavalo e carretas de boi. Essa é uma história que as gerações contarão no futuro. Então cada vez que a gente faz uma peça, a gente faz pensando nisso, pensando em remontar um pouco da história do Rio Grande. O Robinson vem de Santa Maria na região central. Tem gaúcho que procura fantasia. No cotidiano aqui de uma cidade maior, na nossa capital, né? Então nesse período o pessoal usa mais como uma fantasia mesmo, né? Aí a gente age com estranheza porque o pessoal pede fantasia de gaúcho, né? Que é para aquele determinado período aqui do acampamento Farroupilha, né? E além do gaúcho tradição, tem gaúcho modinha. Tem aquele gaúcho, o laçador é mais vaidoso, gosta de um chapéu diferente, de uma grife, uma bota diferente. Com certeza tem isso sim. Assim como na moda do dia a dia, aqui também tem a moda, tem a modinha. Não deixe cair a nossa tradição, né? Que usem um período maior essa piocha. Fica bem interessante. Eu acho que não precisa ficar só nessa situação dessas datas, né? A quinta-feira será de tempo ensolarado em quase todas as regiões do Rio Grande do Sul. Apenas a metade norte, na divisa com Santa Catarina, deve apresentar instabilidade com chuvas fortes e raios nos períodos da tarde e da noite. A temperatura será amena, com máximas mais altas do que as registradas na quarta-feira. Em Porto Alegre, o dia é de sol, com a temperatura ficando entre 11 e 23 graus. Em Pelotas, no Sul, a mínima é de 9 e a máxima chega a 21. Na região norte, em Cruz Alta, os termômetros marcam entre 9 e 24 graus. Simbolo da cultura gaúcha, o chimarrão é presença garantida no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. O chimarrão na cultura gaúcha é o símbolo da hospitalidade. É uma coisa que te aproxima de outras pessoas, te faz criar novas amizades e é uma hora em que tu pode, se tu estiver sozinho, refletir sobre a vida, pensar sobre as coisas. Mas o chimarrão é muito mais gostoso e mais interessante quando compartilhado com os amigos. Este piquete reproduz com esmero o ambiente dos antigos galpões de pau a pique, com direito a teto de capim e muitos objetos de época. Na beira do fogão, uma aula de como cevar nossa bebida típica, saboreada em família. O primeiro cuidado é na escolha da erva, que deve ser nova e bem verde. Tu tem que observar a cor, ser um verde bem vivo. Na mão direita eu tenho uma erva boa, na mão esquerda uma erva que já não serve mais para o chimarrão. Uma erva que já perdeu, não a validade, perdeu o sabor. Essa erva aqui tu não consegue tomar um bom mate com ela. Depois é preciso ficar atento a alguns problemas que podem comprometer a qualidade da bebida. O primeiro é a água estar fervendo. A água tem que ser aquecida em uma temperatura não fervida, só quente. Se ele é muito longo, a gente sente ele muito comprido, que nem eu digo que é mais comprido que a esperança do pobre, esse mate quando ele é muito longo. E quando ele é muito curto, a gente toma muito rápido e já tem que servir de novo. Para quem faz chimarrão, um dos principais desafios é garantir que a bomba não vai entupir, né? Porque a pessoa tem todo aquele capricho, faz o mate com carinho e na hora de servir, às vezes a água não vem. Luísa, como é que a gente faz para evitar esse problema? Bom, normalmente nas rodas de chimarrão, quem ceva o mate não gosta muito que mexam assim na bomba. Então o ideal é apenas dar uma mexidinha para um lado e para o outro e seguir tomando porque vai desentupir. E preparar a cuia pode ser coisa rápida. Que tal um chimarrão que sai em até 30 segundos? A gente coloca uma água até um pouco mais da metade da cuia. Coloca a erva, mate. Faz um topete aqui, velho bagual. Ajeita com a bomba. E está pronto o nosso mate. É uma das maneiras mais rápidas e mais fáceis de cevar o chimarrão. Agora é só sentar na beira do fogo de chão, contar uns causos, contar um pouco da lida campeira, reviver a nossa história. E são todos bem-vindos ao nosso acampamento Farroupilha. Pelo menos 46 dos 340 piquetes aqui do Parque Ammonia são comandados por elas, as patroas. É o caso do piquete dos pôneis, liderado pela Maria Eugênia. Esse espaço aí que sempre foi dos patrões, né Maria Eugênia, hoje está cada vez mais ocupado por mulheres. Sim, nós temos que nos expandir a mulher, tanto no trabalho que só o homem fazia, que a mulher também tem condições. Atualmente parece que o MTG vai ser uma mulher que vai ser candidata. Então eu estou torcendo que ela ganhe para ver se a gente mostra uma diferença. Eu acho que às vezes a gente vai ter mais um diálogo, de repente, entre mulheres. A patroa se refere à eleição em janeiro para o movimento tradicionalista gaúcho, que pela primeira vez deve ser presidido por uma mulher. Seguindo o papo sobre a rotina do piquete, me diz que o trabalho é compartilhado. Conforme a Maria Eugênia me disse ali, aqui as tarefas são divididas. Por isso que o seu Luiz também está pilotando fogão, né seu Luiz? Agora estou botando água no feijão, está querendo queimar aqui, né? Então para não queimar o feijão, dar uma mexidinha aqui enquanto a patroa deu uma saídinha, né? E a gente divide as tarefas aqui. Se a patroa não está, a gente faz a comida também. Não é só churrasco que eu sei fazer, a gente faz todo esse tipo de comida de panela. Inclusive em casa a gente cozinha, né? Eu tenho mais filhos, netos, então a gente faz a comida. Geralmente quando a patroa não está, é eu que resolvo o caso da casa. Nós somos chegados a lavar a louça agora. Bom humor e simpatia são a marca desse casal que há 22 anos faz parte do acampamento Farroupilha. O típico carreteiro gaúcho estava cheiroso demais e o feijão não queimou não. Enquanto aprontavam o almoço, uma cena típica no piquete, o alvoroço das crianças ao redor dos pôneis. Muito legal! O cabelo dele é quase igual ao do Neymar. Bem arrepiado! A maior alegria que a gente tem hoje aqui no piquete é a gurizada, né? Como tu viu, a gente nem chamou, aquilo veio natural. Isso aqui é diário, não é só hoje que você estava aqui, é diário as crianças nos pôdes, tá? Então é isso que enche a alegria da gente. Porque imagina tu vir aqui e ficar sozinho com os pôneis, não tem graça nenhuma. O bombe não vem as crianças, entra aqui pra dentro e bota a mão e pega, larga, pode entrar aqui, pega aqui, é manso, não morde. Essa é a parte que traz mais alegria pra gente. A voltinha no pônei custa 5 reais. As fotos, à vontade. Nos despedimos do piquete, já com vontade de voltar. A voltinha no pônei custa 5 reais.